O período que antecede a volta às aulas é o momento em que os pais devem ficar atentos na hora de escolher o material escolar exigido nas instituições. Nesta hora, todo o cuidado é essencial para evitar transtornos e prejuízos posteriores. Para isso, o Instituto de Metrologia do Piauí, o IMEP, realiza durante o mês de janeiro a operação volta às aulas. O objetivo final dessa campanha é de estar zelando pelo consumidor. Então, as nossas equipes, a equipe de fiscalização, elas se deslocam até as papelarias ou comércios que vendem esse tipo de produto, de material escolar, onde esse material é acolhido, trazido aqui para o setor de pré-medidos e aqui é feita uma análise. Posterior à análise, saem os resultados e aí é onde a sociedade vai estar informada que tipo de material escolar está apto a ser consumido. Durante a ação, o setor de pré-medidas do IMEP fiscaliza alguns critérios obrigatórios que devem constar nos produtos. A perícia ocorre sempre na presença do fabricante do produto no laboratório do IMEP. Cada produto tem a sua portaria específica, tem a metodologia específica para análise também. Após o envio do comunicado de perícia, o fabricante toma ciência, comparece no dia do exame, assiste ao exame do seu produto e então, de acordo com o resultado aprovado, ele recebe o laudo de aprovação ou, se reprovado, recebe o laudo de reprovação e já o auto de infração que, posteriormente, irá gerar uma multa para aquela empresa infratora. Os produtos recolhidos após a perícia são destinados a instituições filantrópicas de Teresina. Nos últimos anos, o IMEP observou que os itens mais reprovados eram colas e produtos em unidades, ou seja, as quantidades observadas após a perícia eram inferiores aos valores inscritos na embalagem. Caso o produto seja reprovado na perícia, o fabricante será autuado e, posteriormente, poderá ser multado.